David Miranda Não vou admitir que fale dela aqui perto de mim Se tu não quer arrumar confusão Não fale dela não, na minha frente não E daí se ela vende o seu corpo É apenas uma profissão Eu sei que ela faz amor por nada Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa Mas a gente se ama, a gente se ama Eu sei que faz amor por nada Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa Mas a gente se ama, a gente se ama Fale de mim Porque se falar dela hoje vai ter porrada aqui Não vou admitir que fale dela aqui perto de mim Se tu não quer arrumar confusão Não fale dela não, na minha frente não E daí se ela vende o seu corpo É apenas uma profissão Eu sei que ela faz amor por nada Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa Mas a gente se ama, a gente se ama Eu sei que faz amor por nada Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa Mas a gente se ama, a gente se ama Fale de mim Porque se falar dela hoje vai ter porrada aqui A equipe da sofrência chegou pra machucar o seu coração Eu fiquei com uma pessoa Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos subjetivos Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos subjetivos Quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso A dor já tava do lado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos subjetivos Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos subjetivos Quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Meu parceiro estourado Na é o batatinha Loca! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado dá saudade a vida Saio mais ou não Fico legal, minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sentindo Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Tem-me de mirada Sentimento Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Vai seguir Segue seu caminho Vai Vai Deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um abraço pro meu parceiro Meu amigo Lutiano Tamo junto Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Segue seu caminho Segue seu caminho Me deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar A equipe da sofrência chegou A equipe da sofrência chegou Canta Canta Feche os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Sua boca É o meu É o meu Que me acalma Eu desejo Que me leva Até o céu Surreal Bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o véu Que me acalma e eu desejo E me leva até o céu O real, bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A equipe da sofrência chegou O repertório mais apaixonado do Brasil Canta Eu já beijei várias bocas Já levei várias pra cama Mas nada é parecido Um amor que ela fazia comigo Oh, 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 oh my love Ninguém nessa cidade Vai conseguir te substituir A tua ausência tá doendo aqui Ai, que saudade do carai Da minha ex pedindo mais Ai, 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 ai Do jeitinho que só ela faz Ai, que saudade do carai Da minha ex pedindo mais Ai, 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 ai Do jeitinho que só ela faz A tal da saudade machucar demais Eu já beijei várias bocas Já levei várias pra cama Mas nada é parecido Com o amor que ela fazia comigo I love ninguém nessa cidade Vai conseguir te substituir A tua ausência tá doendo aqui Ai, que saudade do carai Da minha ex pedindo mais Ai, 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 ai Do jeitinho que só ela faz Ai, que saudade do carai Da minha ex pedindo mais Ai, 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 ai Do jeitinho que só ela faz A tal da saudade machucar demais Do jeitinho que só ela faz Do jeitinho que só ela faz Do jeitinho que só ela faz Eu, ai, 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 ai Eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga, bebida e cigarro Madame, pode, cobra caro Mulher bonita, eu pago dobrado Essa é a nossa, teve de mirada Peixe as portas desse bar, madame Hoje basta que sou eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça, cabaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga, bebida e cigarro Madame, pode, cobra caro Mulher bonita, eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga, bebida e cigarro Madame, pode, cobra caro Mulher bonita, eu pago dobrado Atualizou o repertório A equipe da sofrência chegou Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, as coisas vão buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraço, encosta a boca Morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Caída ela quer levar Meu molho é todo ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camisa preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais lava ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver E tu abraço, encosta a boca Morde, tira minha roupa, pega e me ama E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu molho é todo ela Só pra eu ir lá Na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camisa preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais lava ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Algum pertence seu pra vir aqui me ver Vem aqui me ver Vem aqui me ver Vem aqui me ver Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um escasão agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um escasão agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um escasão agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um escasão agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um escasão agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um escasão agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não A equipe da sofrência chegou, bebê Canta assim Quem pensou que só eu te queria Uma noite apenas E nada mais Se enganou Pois amor de nós dois Provou valer a pena Se você está na incerteza E eu não tenho nenhuma dúvida a mais Segura na minha mão Não esqueça Seu passado já ficou pra trás Nunca mais Vou sofrer, nem tu vai Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Ou nunca mais A galera da sua música Mundo bom Aí toca, deve Se você está na incerteza Se você está na incerteza Se você está na incerteza Se o passado já ficou pra trás Nunca mais Valer a pena Vou sofrer, nem tu vai Ou nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Ou nunca mais Nunca mais Vou sofrer nem tu vai Ou nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Ou nunca mais A equipe da sofrência chegou Mais uma vez Pra machucar o seu coração Que admirada Dois solteiros Dois olhares De repente um beijo Que me cabateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse olho que eu precisava Quando eu vi A gente já tava no carro Nas preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Roupar quase cem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria a perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria a perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Um abraço pro meu parceiro Danilo Do Estação da Rocha Tamo junto Dois solteiros Dois olhares De repente um beijo Que me cabateu Minha boca, minha mente ocupada Esse olho é que eu precisava Quando eu vi A gente já tava no carro Nas preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Roupar quase cem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria a perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria a perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Sentimento Sentimento Meu sax David Miranda Meu parceiro galeguinho das encomendas Eu sou eu Tô lutando Tô lutando contra essa vontade de ligar E digitei seu número Mais tive que apagar Mas tive que apagar Escrevi Te amo e desisti Desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final 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 Eu só queria chamar Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Quem é o louco Quem é o louco Eu que disse a Deus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Eu que disse a Deus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Tem-me de mirada Bora meu parceiro da carreta do bode Academia Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida Esquecer da bebida das amigas da bolsa Me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça Tentas amigas da bolsa Me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa E o nome dele é Vini do sax Sentimento Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão trouxer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas na bolsa Me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas na bolsa Me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Galera da carreta de ouro Os melhores de São Paulo Tão junto Canta Depois que os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala feca E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita Um grita me esquece E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E o outro com medo se joga no meio E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E volta a balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me racha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E volta a balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me racha É mais uma que tá no repertório dele Sentimento Terminou, espalhou pra todo mundo Deixeu a boca pra dizer que tá feliz e me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Dor eu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sonhou Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com o que late não morde Com o que late não morde Mais um assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Dor eu, eu sei Dor eu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo assistindo a minha Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com o que late não morde Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com o que late não morde Com o que late não morde A equipe da sorpresa chegou Vem com Deus Prepare o lençol e o travesseiro que o jogo virou Tome um dor flex que a dor de cabeça apenas começou E não adianta chorar Eu não vou te perdoar Aqui se faz, aqui se paga Se prepare que lá vem lavada Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver minha volta por cima O troco vai ser na cama Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver minha volta por cima O troco vai ser na cama Com sua melhor amiga Que é pra tu deixar de ser mulher bandida Round and around, round and around, round and around we go Oh, oh, now, 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 you know Prepare o lençol e o travesseiro que o jogo virou Tome um dor flex que a dor de cabeça apenas começou E não adianta chorar Eu não vou te perdoar Aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga Se prepare que lá vem lavada Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver minha volta por cima O troco vai ser na cama Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver minha volta por cima Pra não ver minha volta por cima O troco vai ser na cama Com sua melhor amiga Que é pra tu deixar de ser mulher bandida Round and around, round and around, round and around we go Oh, oh, now, 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 you know Sucesso do meu parceiro Italo Imperador Canta assim, é Eu já tinha desistido de amar De tanto meu coração se machucar Aí você chegou do nada Tão linda Tão linda Tão gata Me empinutizou com teu olhar Seu lindo sorriso me fez viajar Me apaixonei de novo Por ela Tô com Foi Deus quem fez Você pra mim Perfeita Sim E se eu tiver sonhando Me acorde Em mil anos Foi Deus quem fez Você pra mim Perfeita Sim E se eu tiver sonhando Me acorde Em mil anos Eu já tinha desistido de amar De tanto meu coração se machucar Daí você chegou Daí você chegou do nada Se eu tiver sonhando Me acorde Me acorde Em mil anos Foi Deus quem fez Você pra mim Perfeita Sim E se eu tiver sonhando Me acorde Em mil anos Eu sou Deus quem fez Parem de sofrer Parem de chorar Por alguém Que não me merece Tô virando a chave Do meu coração Tô revertendo a situação E agora vou sair Me divertir Vou pro rolê Quero curtir E chega de sofrência Agora vai ser farra Todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar Eu vou Contar pegada Eu vou Vou descer Na boiada Beberia mar Vai EEJé Eu vou Contar pegada Eu vou E juro de você Eu não vou nem lembrar Pra vaquejar Eu vou Contar pegada Eu vou Vou descer Na boiada Pemirim Para vaquejar Eu vou Contar pegada Eu vou Eu juro De você Eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revertendo a situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência, e agora vai ser faga todo dia Vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, contar pegada eu vou Vou descer a banhada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, contar pegada eu vou E juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, contar pegada eu vou Vou descer na banhada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, contar pegada eu vou E juro de você eu não vou nem lembrar I wanna make up my heart Amor tudo bem, já faz um mês que não te vejo Por favor me escuta, só queria um pouco Pra sua atenção, me dá trinta segundos Sei que fui o culpado de ter vacilado Deixado amor verdadeiro pelo amor falso Eu sei que já é tarde pra voltar Na rua da revista e nem pensar Não consigo viver sem te tocar Nessa pele macia que era só minha Eu sei que você não consegue esquecer Daquelas coisas loucas que eu só sei fazer Vamos logo pra cama resolver isso aqui Não jogue jogo duro, vota pra mim Amor tudo bem, já faz um mês que não te vejo Por favor me escuta, só queria um pouco Da sua atenção, me dá trinta segundos Sei que fui o culpado De ter vacilado, deixado amor verdadeiro Pelo amor falso Eu sei que já é tarde pra voltar Da burra da burra da burra da burra da burra da que fiz sem nem pensar Não consigo viver sem te tocar Nessa pele macia que é só minha Eu sei que você não consegue esquecer Eu sei que você não consegue esquecer Eu sei que você não consegue esquecer Daquelas coisas loucas que eu só sei fazer Vamos logo pra cama resolver isso aqui Não jogue jogo duro, vota pra mim Eu sei que já é tarde pra voltar Da burra da burra da burra da burra da burra da que fiz sem nem pensar Não consigo viver sem te tocar Nessa pele macia que é só minha Eu sei que você não consegue esquecer Daquelas coisas loucas que eu só sei fazer Vamos logo pra cama resolver isso aqui Não jogue jogo duro, vota pra mim I wanna make up, na 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 I wanna make up, na 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 Wish we never broke up, na 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 We need to link up, na 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 I wanna make up, na 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 I wanna make up, na 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 Wish we never broke up, na 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 We need to link up, na 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 Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara é louca e eu só sei matar Ah, 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 ah Você geme em meu ouvido E eu botando pra adorar Que a geme de ela Ah, 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 ah Era tapa, era beijo Puxão de cabelo eu só sei te dar Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara é louca e eu só sei matar Ah, 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 ah Você geme em meu ouvido E eu botando pra adorar Ah, 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 ah E a geme de ela Ah, 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 ah Era tapa, era beijo Puxão de cabelo eu só sei te dar Ah, 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 ah Era tapa, era beijo Era tapa, era beijo Puxão de cabelo eu só sei te dar Puxão de cabelo eu só sei te dar Essa é especial para todos os vaqueiros do Brasil Vive de mirada Chora não, bebê Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de pelo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Olha aqui na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Meu parceiro Sidney, MP Ventus, tamo junto Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Eu vou vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Olha aqui na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei E a equipe da sofrência chegou mais uma vez Pra tocar no seu coração Sofre não, bebê Eu poderia te enganar Mentir Fintir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei E esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Me perdoa, não fui santo, errei E esse é meu último pedido E esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, volta, vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Em nome de pecado, não Escuta aí Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem comer, você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira culpa em mim O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as mãos lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição de amor, se vira culpa em mim Mágica, tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor De um traidor Me faça esse favor É infiel Quero ver você morar no motel Estou te expulsando Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Ê, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo Daqui um tempo você vai se acostumar Daqui vai ser a reine que vai enganar Você não vai mudar Você não vai mudar Um abraço pra galera do Lance Bete A melhor banca de aposta do Brasil Tamo junto O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as mãos lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição de amor, se vira culpa em mim Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Ê, infiel Quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Ê, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a reine que vai enganar Você não vai mudar Ê, infiel Quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Ê, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a reine que vai enganar Você não vai mudar 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 E aí 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 E aí